Primeira equipe pra alcançar a meta de eliminações vence, eu não quero eliminar nada não mano, eu quero ver o bichão lá, caralho Eu já desci, hein Cadê o Megazord, mano? Tá no vulcão ainda Caralho, olha o bichão que estiloso, velho Eu vou cair lá porque eu sou bicho da vida louca A gente tem uma mochila pra voar Caralho, esse bichão é bonito, mano, olha Bem feito, pelo menos Ih, ele vai sair pisando tudo Quebrou o cofre Caralho, olha o bichão, cara Olha o robô, olha o robô Olha o Megazord Olha que da hora, mano Eu vou ficar do lado do bichão porque eu sou o time bichão, mano Vai bichão, dá porrada nele também, porra Um goloide Eu vou ficar aqui nessa plataforma aqui, ó Isso, bichão, dá porrada nele Por que você não fica voando do lado aqui igual eu tô, mano? Porque eu já tô baixo demais Olha, olha o bicho como vem Eita, caralho Não, não vai parar não, porra Aí trollou Caralho Ah, a trechinha foi fraca, foi fraca Eu quero ver uma porrada Ah, não vai falar que você jogou ele na água e acabou, morreu Ah, eu tava torcendo pro bichão lá, velho Voltou É isso que eu gosto, Brasil Porrada Sangue Ai, tá destruindo o robô Eu? Eu falei? Eu sou o time bichão, mano Opa, arrancou o braço, hein Arrancou o braço do menino, hein Nossa, o ursinho tá capengando já, coitado Ai, caiu Aí, ó Falei, pô Tem que saber torcer pro time mais forte, mano Ai, eu tô aqui do lado dele caído no chão Levanta, ursinho Caralho Caralho, ele pegou um bagulho ali, mano Colocou alguma coisa daqui O que ele pegou ali, velho? Ele pegou um poder ali, louco, velho Ah, ele tá roubando, hein Tá roubando, safado Caralho, ele pegou uma esfera do dragão ali Pra dar porrada no bicho, mano Ele tá pegando a tua esfera do dragão ali, mano Ah, não O que que é que? Caralho, ele arrancou a espada Da onde que tava essa espada, velho? Caralho, da onde que ele tirou essa espada, Joe? Ah, vai cortar a cabeça dele Já era Nossa, mas enfim Brincou a espada Batou, robô Caralho, essa espada Aê Ainda tá dançando Olha lá, tirando onda Ainda tem dançinho Sem braço ainda, hein Tirando onda Cara, da onde que ele tirou essa espada, velho? Saiu de algum lugar lá de torres Saiu, não quero construir nada, não Agora ele vai voltar pra torre dos vingadores lá Falou, filhão Vai com Deus E ali, o robô ficou O monstro ficou destruído ali Caralho, mano Eu acho que foi roubado, hein Vamos lá ver de perto essa espada louca agora Eu tô aqui em cima Eu pensei que ele ia destruir alguma cidade Fazer um Paranauê assim Mas é, não destruiu Não destruiu nada de cidade, velho É, agora ficou o esqueleto do bicho aqui Ah, era uma estátua Olha lá Era o bagulho de estátua, mano Ah, por isso que a gente não sabia que era uma espada Ah, cabeça da estátua Não, é a estátua inteira, velho Olha, velho Por isso que ninguém sabia que isso aqui era uma espada, mano Olha lá, a estátua é o punho da espada Aí vai ficar o esqueletão do bicho aqui agora Style, mano Ficou bonito esse bagulho aqui Estiloso, mano É, podia ter destruído alguma cidade Feito algum Paranauê assim É, eu também acho Mas foi da hora Agora ele abriu o buraco lá no... Eu vou lá ver o buraco lá no... Que buraco No lago Que ele abriu Que buraco no lago? Que ele tirou coisa lá de dentro do lago Ah não, ele não tirou, pô Está ali no negócio ainda Ele não tirou nada Não, mas ele quebrou um negócio lá dentro do lago Não, ele tirou e ficou aquela bola ali em volta lá Para que vai servir aquela bola? Só se tiver outro evento depois de novo Não, 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 não Porque ligou de dila daquele tamanho Não destrói esse ursinho fraco desse jeito, velho Olha, os caras estão tentando destruir aqui Deixa eu ver se dá para chegar perto do bagulho Ah, não dá para chegar perto que você voa Ah, ficou esse negócio aí agora, né? É, ficou esse aqui, mano Só se vai acontecer mais alguma coisa, mano Não sei É, isso aqui está estranho Eles estão dando tiro ali Mas não está fazendo diferença nenhuma, mano Eu vou dar... Vou dar um rolê lá em torres lá Para ver o... Deixa eu só pegar essa aqui É, eu também vou lá Ver onde estava a estátua Ah, essa mochila aqui É só ficar segurando para voar direto É, linda Agora que a Cintia viu Está na Disney Ah, aqui onde estava a estátua Não aconteceu nada Não? Não, só sumiu Não ficou nenhum buraco Ou nem nada? Não Só sumiu do lago Vou ver lá onde estava o robô Lá no... É, aqui não mudou nada O do robô também não deve ter feito nada Só deve ter saído Lá em margens onde ele pisou Também acho que não aconteceu nada Ó, vou dar tru, dar tru, mano Ah, a porradeira Foi legal Os efeitos e tal Só que é igual ele não falou, mano Ele pegou, deu uma espadada Matou o bicho Não mudou nada na ilha Todo mundo achou que ia fazer alguma coisa Só se vai acontecer depois, né, mano É É que dificilmente eles fazem dois eventos Mas... É, não Acho que nessa temporada Não tem outro, não É, aqui não mudou nada, mano Só saiu o bicho daqui mesmo Tem mini shield aqui se quiser E uma pistolinha É, mano Esperava mais, né Mas ok Foi o que temos para hoje Obrigado Obrigado